Hoje vamos falar galera sobre o vídeo PROC Vlogger, ele é gratuito, tá galera? Aí vocês fazem o download deles, do site deles, a plataforma, o aplicativo, essa ferramenta incrível galera, ela é gratuita, e também essa é a resolução, e também é 100% gratuito, né? Vocês podem estar editando os vídeos e tudo mais, eu vou mostrar. Aqui ele mostra a resolução aí da edição, bem legal, então você pode pôr a sua resolução que você preferir, a maioria é 16x9 que a galera utiliza, e aí galera, essa aqui é a pasta, então você pode escolher a pasta que quer armazenar, e o FPS, que você pode pôr até 120, mas eu aconselho de 30 a 50, dependendo do seu computador, aí aqui mostra os projetos usados recentemente, então aqui tem os projetos, e aqui abriu o projeto, né? Aqui embaixo tem o novo projeto, o New Project, a gente vai vir aqui, ele mostra também essa ferramenta aqui que é pra você fazer o login, e licença de código, mas não é obrigatório, tá? Eu vou provar isso pra vocês, por exemplo, eu vou clicar no mais, aqui no mais, ó, bem-vindo, é onde vocês colocam os vídeos que vocês têm, tá? Então, eu vou vir aqui no... a gente tem o Streamlabs aqui, vou colocar, ó, aqui tá o vídeo. Beleza, colocamos o vídeo, abrimos lá, colocamos, bem simples, com o botão esquerdo do mouse, você segura e arrasta pra cá, aí ele vem pra cá, ó. Esse aqui é o nosso vídeo, bem curto, simples, aqui você inicia, aqui você inicia o vídeo, e ali, ele também aparece esse anúncio aqui, que é a inteligência artificial que eles vendem, então eles ganham dinheiro com inteligência artificial, né, que é uma... você tem maior otimização, tem mais recursos, mas o gratuito, galera, ajuda muito, muito mesmo, ó, e aí a gente tem o vídeo, certo? Ó, aqui você pode iniciar, e aqui também. Só que aqui, ele para onde você parou, ó, tá? 1 minuto e 35 segundos, certo? Ó, iniciei, aí ele parou, ele para onde eu parei e continua. Esse aqui, quando você clica, ele volta do zero, ó, ó lá, tipo um replay. Aí, aqui a gente tem o speed, então aqui tem o speed, ó, você pode pôr a velocidade do speed, ó, vou colocar 1.2, aí tem que colocar aqui também, 1.2, ó, 1.2. Aqui o speed, aplicar, ó, 1.2. Aí ele fica mais rápido. A gente tem aqui, crop, que ele... Eu não entendo, eu não mexi muito nessa ferramenta do crop, mas é a resolução da tela. Então, 2.6 por 9, 4 por 3, 1 por 1, 3 por 4, é a resolução da tela. Geralmente a galera utiliza isso aqui, para quando eu quero mexer na resolução, aí, do tamanho, do tamanho, do formato da imagem e tudo mais, beleza? Mas, o padrão mesmo é o que a gente está, né, que é o 16 por 9, beleza? Certo. A gente tem aqui essa ferramenta, ó, que é muito importante, que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver... Ah, tá, eu ampliei. Ó, quando você clica nessa ferramenta aqui com o mouse, e ele estica, e contrai. É o tamanho do vídeo, né, então... Geralmente, quando tem um vídeo muito grande, a gente tem que diminuir, assim. O clito com o botão esquerdo do mouse segura. O lado esquerdo e direito. Bem simples, não tem muito segredo. O vermelho, você consegue arrastar, aonde está o vídeo. Então, o vídeo está mais para lá no começo, ou você pode vir com a barra e voltar do início. Aí a gente tem aqui, ó, o vídeo está muito comprido. Então, eu estou reduzindo ele, a dimensão, né, a partir da dimensão. Legal. O que eu mais utilizo é esse aqui, ó. Eu clico no botão direito do mouse. A gente tem o split. O split é o dividir. É que o meu está em inglês. Eu não sei se eles têm ferramenta em português. Eu acho que não tem. Eu acho que é em inglês mesmo, tá, galera? Ó, o split é o dividir. Então, a gente divide. Eu acho que é formado em português, é para ser com tesoura, eu acho, não sei. Aí, aqui, a gente tem, dividimos, certo? Eu vou escolher esse aqui, ó, o botão direito do mouse, delete. Excluímos e estamos aqui com o vídeo, certo? A gente tem outras ferramentas aqui. Ah, tem uma outra ferramenta legal? Ó, clica com o botão direito do mouse em cima do vídeo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Deti Audio. Esse Deti Audio. E ele separa o áudio do vídeo. Isso é muito bom, galera. Quando você quer fazer uma edição mais melhor e tal. Ele tira o áudio da conversa do vídeo. E deixa só... Deixa o vídeo totalmente ali sem o áudio. Certo? Você quer ver? Eu vou tirar o áudio. Tá aqui, ó, o vídeo. O vídeo tá aqui. Ah lá, ele fica mudo, o vídeo, ó. Não tem nada. Porque o áudio, ele foi... Ele foi dividido, né? Ele foi meio que exportado o áudio. Então, o Deti Audio, ele... Quando você clica novamente com o Deti Audio, ele volta pro vídeo. Ó lá, o áudio voltou. Aí, gente, tem o Color. O Color, ele... Ele é tipo o filtro, né? Do vídeo. Então, você quer deixar um filtro com uma cor diferente. Então, você consegue pôr. E o No, que é pra deixar... Não colocar. É tipo o filtro. Aí, eu não utilizo. Tem esse Motion aqui. O Motion, ele tem várias ferramentas aqui de zoom. Ó, que legal. Ferramenta de zoom. Aí, ele... Ah, ele tem uma ferramenta de zoom. Vamos ver aqui como funciona. Tá, play aqui. Ó lá, ele dá zoom, ó. Tô curioso pra saber como vai ficar. Vou aplicar. Vamos ver, ó. Ele deu zoom no vídeo todo. Deixa eu ver, ó. Ele play. Ó lá. Tá dando zoom. Cara, ferramenta incrível, né? Gratuito. A gente tem aqui... Deixa eu ver aqui. É o Motion. É o Motion. Aí, a gente tem aqui, ó. Zoom. Que a gente utilizou o primeiro daqui. A gente tem o Fast Zoom. Que é um zoom mais rápido. A gente tem o Zoom Out. Aí, a gente tem um outro aqui. Vamos ver esse aqui. Como que é aplicar? Vamos ver. É, tipo zoom. É o mais high. O zoom tá mais rápido. E aí, vocês escolhem a velocidade aí do zoom. Dessa ferramenta Motion. Ele também tem umas outras ferramentas, ó. Deixa eu dar um play aqui. Ah, que legal. Tipo uma areia movediça. Interessantíssimo. Caraca, muito massa, velho. Vamos ver a play. Ah, entendi. A gente tem um segundo, ó. Legal. É bem interessante, né? Tem gente que... O do Zoom, acho que é o mais importante. Que a galera utiliza. Ó, conforme eu vou aplicando, ó. Tem a numeração aqui, ó. Que foi colocado. Se eu clico nele, eu consigo... Excluir. Tá aqui embaixo. Excluir aqui embaixo. O canto do inferior direito. Ó, vou escolher aqui. Ó lá. Tá excluindo, tá vendo? Estamos excluindo. Show de bola. Aí, deixa eu ver aqui. Stop. Reset. Que legal. Quando eu clico no reset, ele reseta tudo, galera. Essa ferramenta onde tá meu mouse é aqui. Aí tem essa parte aqui, ó. Ele retorna, ó. Esse aqui, um do que ele retorna tudo que foi colocado. Reset novo. Legal. Aplicar. Muito legal esse motion pra dar zoom, tá? Então, é uma ferramenta gratuita. Ainda tem zoom em várias coisas. É bem interessante. Vamos ver se tem esse aqui. Deixa eu ver. É isso aqui eu não entendi. Essa aqui eu não utilizo, tá, galera? É uma... É uma ferramenta que eu não utilizo. Depois eu vou pesquisar pra saber o que que é esse aqui. O recorder, né? Que gravar. Então, você consegue gravar também. Tem uma ferramenta. Aqui tem uns microfones. Aí lá. E aí, som testando. Um, dois, três. Stop. Aí você pode salvar. O descartar. Você pode salvar. Save. Foi salvo, ó. Olha que legal. Ele já deixa aqui, galera, ó. O áudio salvo. E aí, som testando. Um, dois, três. Olha que massa, cara. Ó. Beleza. A gente tem extractor. Que é de áudio aqui, ó. Save. Seleciona algum track. Clica no iniciar no botão. Start audio. Arquivo mp3 formato. Você pode converter o extractor mp3. Ah, entendi. Arquivo para. Arquivo para um texto. Um arquivo de. Um arquivo de textos. Usando algum. Que você gosta. Deixa eu. Algum. Entendi. Eu acredito, galera. O áudio track. Ó. Vamos clicar aqui. Vamos dar. Iniciar. Audio track. A pasta de próprio. Lover. Legal. Ele reverte o vídeo em mp3. Se eu não me engano. Vamos ver aqui. Ah, legal. Ele reverte o vídeo. Play, som testando. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele reverte o vídeo em mp3. Descobrimos, galera. Show de bola. Descobrimos aqui que ele reverte em mp3. O extractor. Tá? Para quem não sabe. Tá aí. A dica. Bom, gente. Ó. Aqui tá 1080p. Aqui é uma ferramenta bem legal, ó. Que é resoluções de monitores. Então, você tem que saber o seu monitor, galera. Como é a resolução dele. O meu é esse aqui, ó. 1920 de 1080. Certo? Que é o padrão. Tem também. Tem muita gente que é esse aqui também. 1280 e 720. Aí vocês tem que escolher, tá? Tem de iPhone também, ó. iPad, ó. Que é da Apple, né? iPad, que é... iPad, se eu não me engano, é tablet, tá, galera? Só que na Apple. iPad. iPad, iPhone, celular. É a marca da Apple. Instagram, TikTok. Aí a gente tem um outro formato aqui, ó. DVD. E... A Samsung aqui, legal. A Samsung, ó. Bem legal. Aí tem os formatos. Você pode escolher e tudo mais. É uma plataforma que eu achei incrível. Porque é gratuito e também tem vários efeitos aqui. Resoluções e... Enfim, é uma coisa muito prática e muito boa. Entendeu? E... Deixa eu ver esse aqui. Fit 6. Fit Size. Size que é grande, né? Deixa eu ver aqui. Fit Size. Que é fila grande. Ah, fila grande. Ó. A fila grande, galera, aqui, ó. Suponha que você tá... Por exemplo, eu vou diminuir aqui, ó. O vídeo tá pra cá, certo? Com a resolução menor. Beleza. Ó, e lembrando, galera, é só dar certo pra fazer essa resolução quando clica aqui, ó. Nessa esteira aqui, ó. A esteira do vídeo. O botão esquerdo do mouse, segurando. Aí o Fit Size, que é o Fit Size, ele amplia. Entendeu? É bem simples, né? Não tem muito segredo. E aqui é a parte mais importante, né? Ó, eles também tem... Ah lá, o Split é o cortar mesmo, galera. Que agora que eu tô vendo aqui, ó. A tesoura. Toda Split. Toda Split, ó. Interessante. Split All, né? Toda Split. Interessante. Que é Split, que é fila, né? É... Cortar toda a fila. Interessante. Bacana. Aí a gente tem o Nido. Aqui ele retorna tudo, né? Ele faz aquela... Tudo que você editou, ou que você fez, você pode vir aqui no Undle. E aí o Urum, ele volta, né? Ou você volta onde você parou, com a setinha pra frente. O Delete aqui é pra excluir. Vou excluir esse aqui também. Vou dar um... Você pode dar um Ctrl Z também, que ele volta. Ctrl Z. Show. E aí a gente vem aqui em... A gente tem Transições, que é bem legal. Eu acho que eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem várias Transições. Não é profissional, né? Mas já é uma baita ajuda. E tem Título também, ó. Que é bem legal. Os Títulos. Moda até Zoom também um pouco. Títulos que é texto, né? Ah, esses aqui são Subtítulos. Eles não tem muitas... Eles não tem muitas... Variações, assim. Tipo, vários... Títulos, né? Você pode estar utilizando o Canva, que é gratuito. E tem mais opções de títulos, de efeitos, né? E tudo mais. Mas esses aqui é bom, viu? O editor de vídeo já ajuda muito. Já tem bastante mesmo. O coraçãozinho você pode favoritar. Quando clica no coração. Legal. E nós temos... Efeitos. Efeitos. Então, você quer... Você pode deixar vários formatos aqui da hora do vídeo. Olha lá. Tipo... Tem também colorido assim também. Tem várias ferramentas. Ah, isso aqui é muito mais filme, né? Muito interessante. Tem de Matrix também, ó. Isso aqui é parecido com a Matrix, ó. Muito massa. E é isso, galera. Aí, pra salvar, vocês cliquem em Export. Clica em Exportar. Export. Aí, a gente clica em Exportar. Coloca o nome do arquivo. Aí, vou colocar aqui... Arquivo. Pronto. E aí, tem aqui a pasta que vocês podem estar escolhendo. Formato MP4. E aqui tem umas ferramentas. 30 de FPS. Eles podem colocar a quantidade de FPS. E tudo mais. Beleza? Aqui eu sempre deixo no padrão. Aqui o áudio padrão também. E aqui é isso. Tem muito segredo. Clica em Start. Pronto. Como o vídeo é curto. Como o vídeo é curto. Ele fez muito rápido. A exportação. Mas essa plataforma também é muito boa. Porque ela é rápida também pra exportar. Aí, ó. Tá aqui o nosso vídeo. É que esse vídeo, ele... O personagem tava parado na tela, galera. Acho que era um print. Não sei. Bom. É isso. Espero que vocês tenham gostado da plataforma, galera. Esse é o vídeo por AcroBlogger. Acho bem legal a plataforma. E a lente ser gratuita. E eu já fiz exportação de vídeo de 11 horas, galera. E deu super certo. Demorou, mas... Eu já fiz vídeo de 11 horas. De edição. E... Essa plataforma, ela aceita qualquer... Horas de vídeos. Que você não tem uma limitação de tempo também. Então, eu acho muito mais organizado. Muito melhor do que o... Que a galera usa. Que é o Cut. Se eu não me engano. Tem uma galera que a galera utiliza. Que eu não acho muito legal. Esse eu acho muito mais bonito. A interface. E mais organizado. Tá? Tipo... Acho muito massa mesmo. Tá? Essa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. É isso. É... Se inscreva no canal. Deixa o seu joinha pra estar ajudando a gente. Se inscreva no canal. O seu joinha ajuda a gente a divulgar pra mais pessoas no vídeo, galera. Pra estar ajudando. E é isso aí, galera. Valeu. Até mais. E aí